Oferecemos o que há de mais moderno em sistemas de visão. Leitores de códigos de barras e checker. Produtos de alta performance da Cogniz. Saiba mais no nosso site. O Pedro Manochaquian é vice-presidente de engenharia da General Motors, que agora tem o desafio de renovar o portfólio. Pedro, o desafio acho que fica um pouco maior com a chegada de concorrentes trazendo carro barato, com muitos equipamentos. Qual é a reação que a GM está preparando para isso? Bem, é o seguinte, nós já temos um plano de renovar todo o nosso portfólio até 2013. Então, nós esperávamos que mais cedo ou mais tarde os chineses chegariam aqui. Então, nós estamos preparados, os novos produtos vão ser bastante competitivos e eles vão atender a nossa necessidade de mercado, mesmo com os chineses chegando aqui. E, Pedro, como garantir a eficiência da produção com todos esses problemas de competitividade que a indústria nacional enfrenta e também com agora a demanda caindo por conta da chegada dos importados, que estão abocanhando uma parte do mercado, a GM já está ajustando a produção. Como lidar nesse cenário? Bem, o que nós temos que fazer nesse momento é usar a engenharia para reverter esse processo. Engenharia significa projetar e desenvolver veículos bastante competitivos que atendam a necessidade de nossos clientes e, assim, nós vamos conseguir sair dessa situação de concorrência muito apertada porque você precisa oferecer ao mercado alternativas. E é isso que a General Motors está trabalhando, oferecer ao mercado alternativas. E a GM está exportando serviços de engenharia. Qual que é a importância do Centro de Engenharia Nacional para a operação global da GM? Bem, a engenharia da GM do Brasil, ela é parte de toda a estrutura de engenharia global. Ela tem a sua importância devido ao seu conhecimento com produtos para países emergentes. Então, o conhecimento que nós temos da nossa região e de toda a região, porque nós trabalhamos já também com a África do Sul, com o Egito, Oriente Médio. Então, todo esse mercado, nós temos conhecimento e sabemos como projetar veículos para que sejam utilizados nessas condições extremas de clima, de condições de terreno, de combustível, mas que sejam eficientes também em custo e bonitos em aparência. E, Pedro, eu gostaria de encerrar com você comentando um pouco de como a General Motors está enxergando o consumidor brasileiro. Você acha que há uma mudança de perfil? Ah, sim. O consumidor brasileiro, cada dia mais, está ficando mais exigente porque ele está sendo exposto a produtos de países desenvolvidos, de países emergentes. A importação de produtos aqui abre um horizonte diferente. E o consumidor, ele vê, ele faz a comparação e ele quer o melhor. Então, a demanda dele está crescendo, ele está sendo mais exigente e ele compra aquilo que ele gosta e aquilo que ele quer e que faz parte desse novo nível de exigência dele. Tá certo, Pedro. Muito obrigada. 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 Obrigada.